Você sabe, os 12 anos de governo do PT mudaram para melhor a vida dos brasileiros na cidade e no campo. Nossa região recebeu muitos recursos federais. Itacoa, por exemplo, só em 2014 recebeu 120 milhões em investimentos para obras e programas sociais. PT, 35 anos ao seu lado. Procure nosso diretório e seja parte dessa história. Você sabe, a hora que precisa é com o PT que você pode contar. Tchau.